Música Eu tava aqui tentando, não acertar a sua sorrência Mas me perdi sonhando, com sua voz ao pé do ouvido E me timi Me encontro tão ferida, mas te vejo aí também me caindo e lá Será que não tem direito, esse amor ainda nem nasceu direito Pra correr assim, se você pudesse, tenha ouvido um pouco mais Se você tivesse, tinha o calma pra esperar Se você quisesse, poderia rever Se você crescer, então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo E até eu não posso mais Não vou voltar atrás Rasque os teus dedos Minhas vidas digitais Eu não vou voltar atrás Aparei a cabeça Eu não vou voltar atrás Eu não vou voltar atrás Arranque o seu peito O meu amor Cheio de defeitos Eu porque conseguirá Me carregar Na esposa Meu amor Eu não posso mais Mas me quero mais Eu não posso mais Faz ver Você já está Me possibilürei Eu não posso mais Es тем que era Eu posso mais Em shot hope Eu já não posso mais Você já me desvia, conheço bem as suas expressões Você já me sorria, ao final de todas as minhas canções Me diz porquê, se você pudesse ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse, digo calma pra esperar Me esperar, se você quisesse, poderia reverter Se você crescer, então se descontar Mas se você soubesse o fã, eu ainda te amo Mas eu não vou dar mais, eu não vou dar mais Arrasco nos teus beijos, minhas digitais Eu não vou voltar mais A máquina, a cabeça, o meu dor Telefone, interesse, eu não vou Não vou voltar mais Arranho no seu peito O meu amor Cheio de defeitos Ai, ai, ai Cheio de defeitos Eu não vou voltar mais Arranho no seu peito Eu não vou voltar mais Eu não vou voltar mais Eu não vou voltar mais